Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial, eu vou entrevistar uma pessoa muito especial na minha vida, ele que é um representante original do subproduto turco-brasileiro. Tive essa ideia ontem, ontem não, tenho pensado nessa ideia porque às vezes quando a gente conversa saem certas pérolas muito interessantes e quem melhor do que não justamente o turco-brasileiro para falar de certas coisas? Mesmo que ele tenha só 7 anos de idade, ele... Ah, acho que fica mais genuíno ainda porque criança fala o que quer, não tem muito jeito de controlar, não. Eu tô muito curiosa para saber o que ele vai responder. Fiz umas perguntinhas, não sei se ele vai conseguir falar português direito, se não conseguir eu vou ajudar, vou traduzir para ele, aí eu traduzi em português para vocês. Mas vamos ver, eu... certas coisinhas assim, ou vai ser um desastre, vai ser muito interessante, não sei. De vez em quando sai coisa muito interessante, mas você já viu, né? A criança fala na hora que quer ou que pensa, vamos lá. Então vou chamar meu convidado especial, meu filho... meu filho... meu filho... Graçinha. Você tá com medo, né? Fala oi pra todo mundo. Oi todo mundo. Isso, lindeza. Deixa eu ver se tá dando pra... pode ficar atrás da cadeira, meu filho? Isso. Tá dando pra aparecer você. Então é o seguinte, mamãe vai te perguntar umas coisas... A gente tá gravando para as amigas da mamãe. Aí eu vou te perguntar umas coisas e você responde do jeito que você quiser. Tá bom? Se nariz tá sujo. Cheguei de novo. Então tá bom. Ótimo, tá? Ótimo, meu filho. Então é o seguinte, mamãe vai perguntar para você uma coisa. Onde você nasceu? Na Âncara. Em Âncara? Onde que é a Âncara? Uma cidade dentro do Turquia. Certo. Você já morou em outro lugar? Você já morou no Brasil? Sim. Você já morou no Brasil? E França e... não morei na Alemanha, mas morei em França também. Eu acho que você foi a passeio, não é não? Foi só passear um pouquinho? Sim, mas eu dormi ali também. Ah, você chegou a dormir lá. Então aí você achou que você morou lá. Só que para morar a gente tem que ter um endereço, ter uma casa, né? Eu acho que você só foi passear na França, não é isso? Mas nós dormimos na casa. Nós dormimos lá, isso é verdade. Mas que você morou de verdade mesmo, eu acho que é só na Turquia, não é? E você mora na Turquia, certo? E deixa eu te perguntar, de onde que é a sua mãe? O que é a sua mãe? Do Brasil e do... não é no Rio de Janeiro, é do... é o negócio. Belo Horizonte? Belo Horizonte. E da onde é seu pai? Daqui, da Turquia e ainda de Esmi. Diz-me, certo? E deixa eu te perguntar, quer dizer que se sua mãe é brasileira e seu pai é turco, você é meio turco, meio brasileiro, certo? Certo. E deixa eu te perguntar, você é mais turco ou é mais brasileiro? Mais os dois. Você é os dois. Você não acha que você nem é mais turco, nem é mais brasileiro, certo? É isso que você acabou de falar, certo? Você estuda numa escola turca, não é isso? Tem outro brasileiro lá nessa escola? Fala pra câmera. Não, essa é uma escola turca. Turco. Certo. E você acha que tem alguma coisa que os seus amiguinhos falam, ah, ele é brasileiro, eles acham você diferente? Não. Não? Eles não acham. Eles acham você turco igual a eles? Não. Não. Porque eu consigo falar da aburir. Você consegue falar da aburir. Eles falam. Não põe a mão na frente do rosto. Cal... 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 Entendi. Porque você consegue falar mais línguas que ele, né? Cal... Cal... Você sabe falar inglês, entendi. E... O que que eles acham de você falar português? Eu não sou o que que eles acham. Eles falam o que assim? Eles não falam nada. Nada, nada? Hum, então tá bom. E... Vou... Você... O que que você acha mais legal... Me põe a mão na boca. O que que você acha mais legal de morar na Turquia? O que que é mais legal de morar na Turquia? Pegar peixe... Assim... Hum, hum... Pescar? Pescar peixe com... A vara? Com a vara? Com a vara... Pescar peixe com a vara... Depois comer... Você pega muito peixe em âncara, meu filho? Sim. Mais que os peixes, que é assim, depois fica bala. Peixe bala. Em âncara você pega peixe, meu filho? Sim. Nossa, mãe. Então tá bom. Sério? Que dia que você pegou peixe em âncara? Hum... Quando eu tava no Guilherme, acho que... Hum, com seu avô, né? Com seu dedé. Um, assim, e um com sabão aí. Você põe tanta mão no rosto que não vai dar pra ninguém te ver. Hum... O que você gosta ou você acha ruim? Eu gosto muito. Você gosta muito? Por que você gosta do Brasil? Hum... Porque... Tem... Miguel... Meu primo... E tem... E tem... Didoc, tia Beli, tia Matheus, mamãe, vovô, Rita, Tiozi. Então, sua família tá lá no Brasil, né? Sim. Você tem família aqui na Turquia também? Uhum. Tem. Fala sim. Sim, falo tem. Tem? Então tá bom. Você acha que é legal, como que é pra mamãe morar na Turquia, pra sua mãe, pra mim? É muito difícil. Muito difícil? Uhum. Por que, filho? É, porque minha mamãe é do Brasil, que é de três... Negócio que voa? Avião. É. Três aviões em dois dias. É muito... Mas dois dias não é muito, mas é muito... Muito longe? Uhum. É quarenta e oito horas. São quarenta e oito horas. São quarenta e oito horas. Uhum. Então a distância, porque é muito longe, é isso? Sim. E o polícia, ela tá... Tá... Ela tá bored aqui. Tá aqui. Ok. Você acha que a mamãe tá bored na Turquia? Uhum. Uhum. E a... A board, assim... Não quero fazer um para-caso. Uhum. Nem o para-caso eu quero fazer. Uhum. Só o Délia que tá no rapiste depois... 15... Ai, Deus. Quantas amigas turcas a mamãe tem? Uhum. 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 Nem isso? Tem cinco. Você que não lembra. Quantas amigas estrangeiras e a bandir mamãe tem? Sete. Nossa. Isso mesmo. Por aí. Por que você acha que a mamãe tem mais amigas estrangeiras e a bandir do que turca? Por quê? Porque eles é igual a você, mas a mamãe é igual aos turcos. Uhum. Uhum. Entendi. E... Você gostaria de morar no Brasil? Se eu falar assim... Oh, meu filho, a gente tá indo embora, a gente vai morar no Brasil. Você ia gostar? Sim. Você gostaria de ir embora para o Brasil? Morar... Não sei... Vai ficar. Tipo um ano? Sim. Um ano vai ficar depois de um ano no ano, que era um ano no Brasil. Aí seria ótimo, né filha? Aí ia ficar meio doido, né? Um ano lá, um ano cá, né? Entendi. E... Dessa última vez que a gente voltou do Brasil, você chorou muito. Por que que você chorou tanto? Eu queria o Brasil. Você queria o Brasil? Não, não, não chora não. Tá bom. E por que que você gosta tanto do Brasil assim mesmo? Por causa do seu primo, né? Sim. E por causa de nada e... Hum... O que que é? Hum... 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 De... Hum... Aqui é preto e branco, ali só verde. Ali aonde que é verde? O Brasil. Ah, então o Brasil é verde? Hum... E você acha muito bonito isso? Hum... Que bico é esse? Mãe, canta. Eu não vou cantar, não. Você tá doida? Vai espantar toda a noite. Depois o chinho vai me... Então tá, meu filho. Acho que é isso. Só que eu vou perguntar pra você. Tem alguma mensagem que você quer mandar pra alguém? Quer falar alguma coisa pros seus tios? Miguel. O que você vai falar pro Miguel? Já tá ontem, tem um aninho já. Miguel, muito bom que você consegue andar agora. E você tá um aninho. Não é? Não. Não. Ah, então tá bom. Então eu fico. Eu não vou fazer tique. Tá. Tique. E... Então tá bom. Então vamos dar um tchau pra todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau. E eu tô indo agora. Eu fecho, eu fecho, eu fecho. Tchau. 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 Tchau.